Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e com Deus, sempre, mas sempre, vai dar certo. Pessoal, essa é aquela dica bolachinha que a gente tem no canal, que é uma dica que a gente aprende algo novo no tempo de um café. Os meus vídeos também agora estão categorizados. Vídeo que começa com uma estrela, é um vídeo para o usuário iniciante em Linux. O vídeo com duas estrelas, é um vídeo para aquela pessoa que já utiliza Linux no dia a dia, já sabe digitar algum comando no terminal, então fala com um pouco mais de tecnicismo. E o vídeo três estrelas já é para um administrador de sistema, para um programador, então aí eu já converso de um nível técnico. Então esse vídeo é uma estrela, o vídeo anterior a esse aqui eu falei sobre o Deep in Linux. Então se você ainda não conhece essa distribuição de Linux, eu apresentei, eu tenho agora uma playlist aqui no canal, onde eu estou trazendo várias distribuições de Linux, apresentando para vocês, assim vocês podem assistir, e é aquela que mais você se identifica, principalmente as pessoas que estão migrando do Windows para o Linux. O Deep in Linux é uma excelente opção, e o Deep in Linux ele sempre está à frente de algumas coisas, e as outras distribuições acabam utilizando no que se trata de computador pessoal. Algo que o Deep in Linux trouxe, primeiro do que as outras distribuições, era a biometria na para-looking, com a facecam já ali padrão no sistema. E agora algumas outras distribuições já tem utilizado. E o Deep in Linux tem trazido agora também a opção de inteligência artificial. O suporte AI, é claro que ele utiliza, você utiliza uma API, ou do Gmini, ou do chat GPT, então não é, vão colocar ali própria a inteligência artificial do Deep in, mas está utilizando de outro, mas já é um começo e funciona muito bem. Aliás, e fica bem legal a integração no sistema. Eu acho que esse é o caminho mesmo, utilizar o que já está aí, e que funciona, do que ficar tentando reinventar a roda. Além disso, é leve, porque funciona tudo pela internet, então você não vai precisar ter um equipamento com muito processamento para usar isso. Bom, vamos lá, como que a gente ativa isso? Você vai vir aqui na central de controle, Só que uma dica, antes da gente ir, eu preciso trazer aqui uma informação para vocês. Nós estamos numa Black Finder, lá no searchbatch.com.br, que é o meu canal de cursos. Então todos os meus treinamentos, por apenas R$249,00. E como que funciona isso? Você paga uma vez só, ou em três vezes, e aí eu já vou falar, olha que legal, eu estou oferecendo a opção de você fazer em três vezes, sem juros, no cartão de crédito, ou no boleto bancário, ou no Pix. Então, pessoas que não têm cartão de crédito, eu estou facilitando, eu já recebi muito e-mail, o pessoal fala, não, professor, eu não tenho cartão de crédito, o meu cartão de crédito está sem limite, mas eu queria muito aprender Linux, até para conseguir um emprego melhor e etc. Então, facilitei sua vida. Se não tem problema, eu dou um voto de confiança para vocês, não precisa comprovar crédito, nem nada. Você entra lá e consegue parcelar três vezes no Pix e no cartão de crédito, na data que for em auto-parcela, você vai receber o e-mail e vai lá e faz o pagamento, tá? Então, aqui, você já vai ter o curso, acesso a todos esses cursos, e os cursos em construção. Por exemplo, o curso Red Hat RH CSA tem 27 videoaulas, mas eu estou gravando mais videoaulas, então você vai ter acesso a esse curso. O LPI 101 202, eu estou gravando as aulas agora, comecei a gravar, com o teu zerinho novo, e já está completo os cursos. LPI 101, está completo o curso de Fire Netfilter, o curso de servidores, o curso de RIDE, o curso preparatório LPI Linux recente, e tudo isso, você também pode me chamar no WhatsApp, se você tiver alguma dúvida, tem aqui no telefone. Eu tenho muito orgulho de falar que todos os alunos estão adorando, a gente tem um grupo no WhatsApp que a gente troca informação, eu sempre tento fazer o mais rápido possível, e quando você compra, você vai receber o meu contato via e-mail, e você pode me chamar no WhatsApp. Com brevidade, eu respondo, eu que faço o atendimento de todos os alunos. Então, você vai ter o contato diretamente comigo aí, para todas as informações iniciais, do todo o treinamento. Além disso, nós temos o conteúdo avulso. O que é o conteúdo avulso? O conteúdo avulso, toda semana eu gravo uma aula sobre administração de sistema, sobre ethical hackers, segurança, tem teste, técnicas de invasão, e todo esse conteúdo extra, vai ter agora para 2025, entrevistas exclusivas com dicas de profissionais. A gente vai também linkar seu currículo no LinkedIn, tentar trabalhar numa parte de, não só dar o treinamento, mas dar uma mentoria para que você consiga emprego na área. Então, tudo isso vem com a gente pagando apenas 249 reais. Legal? Vem aí, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Bom, seguindo a minha dica bolachinha aqui, você vai vir aqui em personalização, área de trabalho, e vai ativar o OS aí, tá? Se a gente vai ativar, você ativa, ele vai aparecer aqui embaixo. Quando aparecer aqui, ó, o logotipo dele, bem legalzinho, vou colocar a tela cheia aqui, você vai vir aqui na opção do... na opção aqui de configuração, settings, e aqui em settings, você vai adicionar o modelo online. Você vai clicar ADD, tem aqui compatibilidade com o chat GPT, só que o chat GPT, depois de um tanto de utilização que você usar, não me lembro agora, você tem que comprar um pacote premium, pagar, para ter essa utilização da API. Eu recomendo você usar o Gemini, que aí você pode utilizar de boa. O Gemini 1.5 Flash tem... é sem custo. Então, o que você vai fazer? Você vai abrir aí o Google, e vai pesquisar pelo API Key. Coloca assim, ó, Gemini API Key, né? Vai vir aqui, esse primeiro site do AI Google Dev. Nesse site, você vem aqui, ó, teste o Gemini no Google AI Studio, porque fica mais fácil aqui, essa telinha aqui. Ela já está bem grande aqui, ó. Aí aqui, só vai vir aqui, ó, gerar API Key, né? Aí, criar chave de API. Ele vai criar uma chave, tá? Coloca o nome do que você quiser, nome aqui, e vai gerar uma chave. Você vai pegar essa chave, vai colar aqui, colocar um nome para a conta, tipo Google, a chave aqui, e confirmar só isso. Muito bem, pessoal. Então, você vai vir aqui, vai abrir o OS AI, certifica que deixa aqui, ó, na opção OS AI, tá? E aí, você vai até Gemini aqui. Vamos pesquisar aqui que ele vai usar o Gemini para buscar o comando para desligar o Linux daqui a 10 minutos. Tá lá. Me trouxe o comando para reiniciar em 10 minutos. Ó, vou usar o comando para desligar em 10 minutos. Então, você pode usar aqui, como um chat GPT, né? uma receita de bolo de chocolate. Então, você vai utilizar como um AI. E, claro, aonde você estiver, né? Então, você está aqui no seu navegador de internet e você precisa, vai aparecer aqui. E as cores são bem bacanas, né? Funciona muito legal. Então, é a chegada aí da inteligência artificial também no desktop do Linux, tá? Então, eu tenho usado o Deepin, tenho feito bastante teste com ele, tem sido uma distribuição com bom desempenho. Vou trazer mais vídeos mostrando mais aplicações, utilizando esse sistema, que eu acho que vai agradar bastante o usuário iniciante aí no Linux, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa dica, uma dica rápida, que é que a gente chama dica bolachinha, onde a gente aprende algo novo durante o café. E fica a dica aí para vocês no site certidest, né? .com.br sobre os treinamentos, né? Aproveita essa promoção e essa possibilidade incrível de você poder comprar em três vezes enquanto está nessa Black Friday. Então, vai lá agora, porque já está para acabar aí a Black Friday, tá? Até a próxima. Fiquem com Deus.